Bem-vindo ao treino nível 1 de quinta-feira. A semana tá acabando, não é mesmo? Lembrando que esse treino aqui serve pra melhorar a sua saúde, melhorar a sua respiração, melhorar o equilíbrio, melhorar a sua flexibilidade pra você ter uma saúde melhor e sem dores no corpo, não é mesmo? Então que bom que você tá aqui, eu fico muito feliz. Lembrando que essa sequência semanal de fazer segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tem o apoio da Libs. Isso é muito bacana. Obrigado, Libs, pelo apoio. Vamos começar, como sempre, nessa série semanal, com os exercícios de equilíbrio em pé. Então, você vai vir aqui atrás da sua cadeira, tá? Lembrando que tem que ser uma cadeira firme e rígida. E a gente vai fazer uma movimentação diferente, ó. Imagine que tem uma caixa de sapato aqui no chão, tá? E você vai fazer esse movimento aqui, ó. Abre, apoia o pé, fecha, apoia o pé. Tudo bem? Vamos lá? Vamos fazer cinco vezes com uma perna e cinco vezes com a outra? Vem, ó, um, dois, três, quatro e cinco. Muito bom. Agora, o outro lado, vem. Um, dois, três, quatro e cinco. Muito bom. Agora, vamos tentar fazer com um dedo só, apoiando aqui na cadeira, tá? Vem, um, dois, sorrindo, três, quatro e cinco. A outra perna, vem. Um, dois, três, quatro e cinco. Agora, vamos fazer um desafio? Tentar fazer com a mão aqui perto da cadeira, só que não vai segurar, tá? Se você perdeu o equilíbrio, você segura. Se não se sentir confiante, não precisa fazer assim, tá? Mas se você quiser tentar, a gente pode tentar, ó. Um, isso, dois, três, quatro e cinco. Muito bom. Pro outro lado. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro e cinco. Legal, né? Gostei de ver. Parabéns. Vamos sentar para fazer o exercício de respiração do dia, porque todo dia tem também um exercício de respiração. E esse é diferente dos outros dias. É um exercício bem diferente. Você vai sentar aqui mais na pontinha da cadeira, vai apoiar as mãos no joelho, vai inspirar o ar. E quando soltar o ar, eu quero que você murcha a barriga, colocando o seu umbigo lá dentro. Tudo bem? Inspira. Enche a barriga. Solta o ar. Murcha a barriga lá dentro. Inspira. Enche a barriga. Solta o ar. Murcha a barriga lá dentro. Inspira. Enche. Solta o ar. Murcha a barriga lá dentro. Inspira. Enche a barriga. Solta o ar. Murcha lá dentro. Só mais um. Enche. Solta o ar. E segura lá dentro. Segura. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Legal, né? É bom assim a gente trabalhar essa respiração abdominal também, para trabalhar o diafragma. Que é muito bom para você respirar cada vez melhor. Agora a gente vai começar com o nosso treino, para queimar mais calorias, tá? Então eu vou ligar aqui o meu cronômetro. E a gente vai começar pulando corda, sentado na cadeira. Olha só que legal. Eu vou ligar aqui o cronômetro, ó. Aí. A gente vai pular corda na cadeira, ó. Imagina que você passou a corda embaixo do pé, ó. Isso. Se for difícil, senta um pouquinho mais para frente da cadeira, ó. Pula a corda. Isso. Vem comigo. Postura. Isso. Só mais um pouco. Ótimo. Agora, você vai empurrar o teto com a mão. Volta. Com a mão espalmada, ó. Empurra o teto. Empurra. Empurra. Não é com os oedos assim, ó. Eu quero com a palma da mão para cima, ó. Palma da mão para cima. Isso. Empurra o teto. Aí. Empurra. Empurra. Isso. Ó. Palma da mão para cima. Ótimo. Muito bom. Ótimo. Agora, presta atenção lá no seu pé, ó. Sobe o calcanhar. Volta. Sobe a ponta do pé. Volta. E esse exercício é ótimo para a sua panturrilha, para a sua circulação. Isso. Vem comigo. Ótimo. Ótimo. Isso. Força. Força. Tanto para subir a ponta do pé, como para subir o calcanhar. Muito bom. Muito bom. Agora, a força aqui, ó. Desce e empurra o corpo para subir. Eu quero que você faça força com o braço. Para isso, você tem que soltar o peso aqui na frente, ó. E empurra. Ó. Desce e empurra para cima. Isso. Desce e empurra para cima. Muito bem. Agora, ó, abre e dá um tapinha lá nas costas. Isso. Aí. Essa foi a primeira sequência. São um total de quatro sequências, tá? Vem comigo. O próximo exercício é o pulando corda. Tapinha lá nas costas. Isso. Muito bom. Ó. Vamos lá. Pula a corda. Isso. Vem comigo. Quem disse que você não consegue pular corda? É uma corda invisível. Isso. Tô gostando de ver. Parabéns. Ó. Agora, as duas mãos para cima. E volta. Empurra o teto com a palma da mão. Ó. Isso. Com a palma da mão. Não adianta levar os dedos para cima. Eu quero a palma da mão para o teto, tá? Isso. Vem. Força. Isso. Muito bem. Vai. Legal, né? Agora, ó. Panturrilha. Sobe. Volta. Ponta do pé. Esse exercício aqui é bom para bombear o sangue de volta para o corpo. Para evitar aquelas pernas inchadas, né? E quando você sobe a pontinha do pé, você fortalece o músculo que te ajuda a caminhar melhor. Agora, ó. Isso. Isso. Só mais um pouquinho. Muito bom. Agora, desce. Solta o peso e empurra com o braço. Eu quero força com o braço, tá? Empurra para cima. Isso. Força e empurra para cima. Vem. Você precisa soltar o peso do seu corpo para o seu braço fazer força, tá? Isso. Muito bom. Ó. Abre e fecha. Isso. Abre e fecha. Vem. Isso. Que legal, né? Chegamos na metade do treino. O próximo exercício é o pulando corda de novo, tá? Pula a corda lá, ó. Passa. Isso. Vem. Pula a corda. Muito bom. Ó. Quando passa a corda, levanta o pé. Isso. Vem. Ótimo. Agora, ao invés de empurrar para cima, vamos empurrar para o lado? Isso. Não é assim. É assim, tá? Volta e empurra. Volta e empurra. Volta e empurra. Volta e empurra. Vem. Força. Força. Empurra. Vem. Só mais um pouco. Isso. Empurra. Ok. Muito bom. Vamos fortalecer agora a perna de novo. Apoia as mãos aqui, ó. Faz peso para subir o calcanhar. Ó. Faz um pouquinho mais de força com o calcanhar. Sobe o calcanhar. Sobe a pontinha do pé. Isso. Vem. Muito bem. Continua. Sobe a pontinha. Sobe o calcanhar. Vem. Isso. Muito bom. Aproveita que as mãos estão aqui. Desce o tronco. E empurra o peito para cima. Força aqui com o braço, tá? Solta o peso do corpo. Empurra. Solta o peso. Empurra. Continua. Solta o peso. Empurra. Continua. Vem. Empurra. Só mais um pouco. Continua. Muito bom. Ó. Tapinha lá nas costas. Isso. Agora nós vamos para a última sequência. Abre e fecha. Abre e fecha. Muito bom. Muito bom. Legal, né? Agora vamos lá. Pula a corda de novo. Ó. Passa a corda virtual. A corda invisível. Por debaixo do pé. E fecha. Isso. e o próximo exercício vou complicar um pouco é muito bem ó empurra para frente volta empurra para o lado volta empurra para cima volta para frente vem para o lado e para cima para frente para o lado e para cima para frente para o lado e para cima muito bem vamos lá para panturrilha apoia as mãos aqui no joelho sobe o calcanhar sobe a pontinha do pé e vem comigo é isso e sobe a pontinha sobe o calcanhar continua muito bem e vem comigo ótimo Aproveita que as mãos tá aqui desce deixa o peso do corpo pesar e empurra até esticar vem e empurra até esticar volta e empurra volta e empurra volta e empurra Ok abre e fecha os braços isso abre e fecha dá um tapinha lá atrás nas costas E aí é só mais um pouco é ótimo vamos alongar agora que legal né pode vir um pouquinho mais para frente puxa o braço aqui e isso é isso e puxa o cotovelo para o seu peito e vai olhar por cima do ombro e volta devagar para o outro lado puxa volta mais uma vez para cada lado puxa volta para o outro lado puxa e volta apoia as duas mãos aqui atrás abre o peito e olha para cima e respira fundo e volta devagar entrelaça os dedos agora e vai lá na frente e volta vai lá para cima agora e volta e volta vamos fazer um exercício opcional o agachamento vamos tentar fazer dez se você fizer um já tá ótimo tá se você tiver alguém para te ajudar a levantar também pode ser porque esse exercício aqui é importante mas se você não conseguir fazer não tem problema tá bom tá bom apoia as mãos no joelho e volta e volta devagar e volta devagar vamos lá apoia a mão joelho levanta e volta devagar e volta devagar e levanta e volta devagar isso e e volta só mais cinco vem comigo e e um e e e e e e e e dois só mais um Ok muito bem você fez até quinta-feira tô muito feliz de saber que você tá fazendo os exercícios aqui lembra que eu te falei da Libs que tá apoiando esse canal aqui essa sequência dessa dessa semana aqui de exercício então a Libs é uma empresa muito bacana você já deve ter clicado no link aqui para assistir o vídeo deles lá no canal deles né mas agora eu vou te pedir uma coisa diferente você vai entrar lá no canal da Libs nesse link que eu vou colocar aqui embaixo e vai deixar um comentário nesse vídeo dizendo o porquê que você gosta dos exercícios do Aurélio escreve lá quanto tempo que você faz qual que a tua idade e por que que você gosta de fazer esses exercícios aqui no canal quem sabe assim eles não apoia em outros vídeos assim como esse não é mesmo não é legal vamos lá um abraço até mais tchau tchau amanhã é sexta tem mais o último vídeo da semana semana se prepare até amanhã